Estamos na Mais Veículos, Rua Doutor Campos Salles, em frente ao Parque dos Espanhóis, para você trocar de carro, para você comprar o seu carro, para você fazer o melhor negócio possível. Vem para Mais Veículos e o Douglas vai trazer os destaques da semana. Pátio cheio, muitas ofertas, muitas oportunidades nessa semana, Douglas? É isso aí, Nilson. Bom dia. Estamos aqui para apresentar mais ofertas. E nós separamos aqui, vamos começar. Temos dois utilitários novos que chegaram aqui. O pessoal está procurando muito. Saveiro Cross 2012, preta, completa. Essa é a top de linha, com som original, controle de som no volante, sensor de ré. Um carro muito bonito, um carro de série, né? Único dono, apenas R$ 38.900. É um carro esportivo, mas é um utilitário também, né? E o pessoal gosta muito dessa série, desse carro, né? Vai atender duas possibilidades. Para passeio no fim de semana, é um carro bacana. E se precisar levar alguma coisa, se precisar, de repente, trabalhar também, vale a pena. Exatamente. Ainda mais por esse preço, né, Douglas? Exatamente. Também temos aqui uma picape-estrada, cabine simples. Ela é working, tá? 1.4 flex, com direção hidráulica, rodas de liga leve, overlap, capota marítima. Tem apenas 27 mil quilômetros originais. Único dono, tá? Apenas R$ 28.900. Maravilhosa essa estrada, viu? E tudo que foi dito em relação a Saveiro também serve para a estrada, sem dúvida alguma. Exatamente. Também temos aqui um no Fireflex 2011, duas portas, branco, tá? Pequena entrada, R$ 599 mensais. Esse é um tipo de carro que a gente pode fazer sem entrada também, depende do cadastro. Ligue, fale com a gente, faça o cadastro por telefone, que a gente pode ver se aprova o cadastro sem entrada. Bacana. Prosseguimos. Citroën Xara Picasso GLX 1.6 flex, completa, um carro mais família, um carro top de linha, tá? Motor 1.6, é um carro muito procurado, apenas R$ 23.900. Um carro maravilhoso aí. Quero que o pessoal de casa venha, confira, que está impecável esse carro. Esse é para quem não abre mão do conforto, de levar a família com tranquilidade, por R$ 23.900, só isso mesmo? Exatamente, exatamente. Bacana. Também temos Astra Hatch 2003 2.0, completo, apenas R$ 19.900, muito bonito esse carro. Chegou ontem para a gente esse carro. Não basta dessa semana, porque é um carro que quem estiver procurando Astra vai comprar. Chegou ontem, ó. Não sei se chega até amanhã, então vem para cá. Exatamente. E para finalizar, estilo 1.8 flex 2009 vermelho, tá? É um carro que dispensa comentários no quesito conforto, quem já teve sabe. Oito válvulas, motor GM, um carro que está show de bola. Apenas R$ 27.900, vem a conferir as nossas ofertas, né? Como o Nilson falou, nós estamos em frente ao Parque dos Espanhóis, rua Doutor Campos Salles, número 930. E para adiantar o cadastro no telefone, Douglas? É o 15-3234-4145. Mais veículos na internet? Mais veículos sorocaba.com.br. Aqui você vai mais longe, vem para mais veículos.